Olá, nossa conversa de hoje é sobre influência viária. Está aqui comigo nosso pesquisador, médico veterinário, Luizinho Carão, especialista na área de sanidade de aves. Luizinho, eu queria te fazer algumas perguntas importantes para o nosso espectador. Me fala um pouquinho da importância de ter sido encontrado o vírus da influência viária lá no Espírito Santo. O que isso representa para nós? O Brasil era um dos poucos países que ainda não havia sido detectado. Era um achado já esperado, uma vez que a maioria dos países já detectaram na América do Sul. Além disso, mostra que o nosso serviço de vigilância oficial está funcionando e então tem essa importância primordial para nós. E o avicultor, Luizinho, o que ele deve fazer nesse momento? O avicultor deve redobrar os seus cuidados de biosseguridade, principalmente a questão de calçados ao entrar no aviário, a sua roupa também, principalmente se teve em contato com aves silvestres ou selvagens e evitar que essas aves se aproximem das suas instalações. E esse vírus da influência em relação a outras espécies animais, quais são os riscos de transmissão? Existe algum risco nesse sentido? Existe, nos outros países aqui no Chile e na Argentina, houveram surtos em animais marinhos, em mamíferos marinhos, como o leão marinho e o lobo marinho, algumas outras espécies assim. Também animais silvestres, como os gatos selvagens e mesmo cães selvagens, adquirem a doença ao se alimentarem de carcaças de animais que morreram de influência. E mesmo o suíno, se ele tiver acesso a essas carcaças, ele pode se infectar. No entanto, o suíno não adquire a doença, ele replica uma quantidade baixa de vírus. E esse vírus da influência aviária para o ser humano, ele representa um risco? É grave? Existem alguns casos de infecção que ocorreram. São aquelas pessoas que entram, que estão em contato com animais doentes e são poucos casos, então ela é uma doença que pode acontecer ocupacionalmente. Por isso é importante que as pessoas que entram em contato com aves tenham os equipamentos de proteção individual para ficarem seguras. É importante que todo mundo esteja alerta e ajude no sentido de encontrar eventuais focos que possam estar acontecendo no país. Me fala um pouquinho dos sintomas. Quais são os sintomas mais comuns que podem ser observados quando as aves estão acometidas dessa doença? Os principais sintomas de influência aviária são os sintomas nervosos. Então a ave vai ter um andar acambaleante, pode ter dificuldade de locomoção, o pescoço às vezes caído. E além dos sinais nervosos, ela tem sinais clínicos de hemorragias. A case e a barbela ficam avermelhadas, com manchas avermelhadas. As pernas também, que são partes desprevidas de penas. E além de secreção respiratória e intensa. Então grande quantidade de muco nas narinas e às vezes ronqueira da ave. Muito bem. O cidadão encontra uma ave dessas com essas características. O que a pessoa deve fazer? A pessoa deve comunicar imediatamente um serviço veterinário oficial na sua cidade ou cidade mais próxima para que essas pessoas venham fazer a coleta de material. Porque se as pessoas que não são da área tentarem fazer a coleta, poderá aumentar a disseminação e fazer a disseminação do vírus. Então é extremamente importante que o serviço veterinário seja comunicado, que vai fazer a coleta de amostras de forma correta e também o encaminhamento do surto de forma correta. Muito bem. E o que uma pessoa não deve fazer numa eventualidade dela se deparar com uma ave com potenciais ou com sintomas que remetam a uma possibilidade de estar infectada? A pessoa não deve tentar pegar essa ave e levar para casa, como tem acontecido em outros países, tentar cuidar dessa ave sozinha ou mesmo tentar fazer uma necrópise ou tentar colher evidências. Ela deve chamar o serviço veterinário que tem os equipamentos de proteção adequados para fazer isso e sem aumentar a disseminação da doença ali naquela localidade para outras aves, sejam elas silvestres ou mesmo domésticas. Tá bem. Por fim, uma última pergunta. Quando nós falamos em serviço veterinário oficial, para quem não tem familiaridade com isso, qual é a forma como uma pessoa pode encontrar? Através das prefeituras? Como que a pessoa deve conduzir isso? Os médicos veterinários das prefeituras, os técnicos agrícolas das prefeituras, eles têm o contato do serviço veterinário oficial, eles sabem a quem chamar. Então, qualquer veterinário ou agrônomo também conhece o pessoal. Então, essas pessoas devem ser feitos contato com elas se você não tiver o contato direto do serviço oficial do seu estado ou da sua cidade. Também tem o 0800 do mapa que pode ser ligado e daí eles vão tentar fazer o contato com o serviço veterinário local. Muito bom. Tem um site da Embrapa. Se você digitar Embrapa Influenza Aviária, você também encontrará uma série de informações que nós mesmos alimentamos sistematicamente à medida que as coisas vão evoluindo. Luizinho, te agradeço imensamente e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para que a gente consiga superar esse momento aí.